Um sorriso pra brilhar, evoluir, iluminar Seu sorriso faz crescer, todas as luzes acender Um sorriso pra inovar, progredir, realizar Esse sorriso faz mover, faz a gente acontecer Um sorriso pra criar, progredir e transformar O seu sorriso faz querer, faz a gente se entender Um sorriso pra elevar, construir e alcançar Seu sorriso faz crescer, todas as luzes acender Esse sorriso faz mover, faz a gente acontecer Esse sorriso faz mover, faz a gente acontecer Energiza, a nossa energia vem do seu sorriso A nossa energia vem do seu sorriso